e vamos continuar item 2.7 no crime no crime do artigo 18 2.7 crime do artigo 18 da lei 13869 de 2019 a nossa nova lei de abuso de autoridade que que eu vou ter aqui veja só aqui eu tenho apenas conduta criminosa no caput o que que eu vou ter no caput aqui eu tenho a conduta de submeter submeter preso submeter preso a interrogatório a interrogatório policial policial no repouso noturno no repouso noturno e vamos parar por aqui tem uma outra partezinha mas vamos analisar essa primeira situação então submeter preso então aqui eu tenho preso né como vítima da lei de abuso de autoridade do ato de abuso de autoridade submeter preso a interrogatório policial veja é apenas interrogatório policial não é interrogatório da fase judicial não aqui o artigo 18 restringiu ao interrogatório policial muito cuidado com isso né da fase investigativa e além disso é realizado por polícia judiciária interrogatório policial e vai ter que ser realizado no repouso noturno veja o que que é repouso noturno esse aqui é o elemento normativo que tem que ser esclarecido pelo intérprete né é o legislador aqui não trouxe para gente o conceito de repouso noturno se você pegar alguns doutrinadores eles argumentam que repouso noturno é o período lá de depois de 22 horas antes das seis da manhã né esse seria o período de repouso noturno outros doutrinadores vão entender que varia de região para região em determinada região o repouso noturno em um horário né uma região mais rural né em outra região você tem um horário diferenciado enfim nós vamos ter que acompanhar a evolução da doutrina da jurisprudência a lei tá apenas no seu início para ver o que que eles entendem como repouso noturno mas o que que você tem que saber aqui vamos imaginar um período de madrugada então veja submeter um preso a interrogatório policial por exemplo na madrugada no repouso noturno é crime não pode beleza é um crime uma novidade aqui da nossa nova lei de abuso de autoridade vai ter que ser durante o dia ou ainda pode ser durante a noite mas não pode ser no repouso noturno como por exemplo de madrugada veja o artigo ativo ainda continua salvo salvo eu apagar aqui deixar bonitinho salvo duas situações primeiro salvo se capturado e capturado em flagrante salvo-se capturado em flagrante então imagine só que nós nós tenhamos ali uma unidade da polícia militar por exemplo que traz ali na delegacia de polícia conduz capturado em flagrante sujeito preso na madrugada durante o repouso noturno é o delegado de polícia os agentes de polícia vão realizar o escrivão vão realizar o procedimento ali do flagrante imagine que é de madrugada será que o delegado de polícia vai poder ouvir o sujeito que foi capturado em flagrante interrogatório policial de madrugada nessa situação sim se foi capturado em flagrante aí tudo bem não tem que esperar amanhecer por exemplo para realizar o interrogatório policial mas isso é exceção só se foi capturado em flagrante e eu tenho outra exceção também que é quando quando o preso estiver assistido e quando o preso estiver assistido e ainda coloque o mais aí com sentir com sentir então veja se o preso estiver assistido por defensor embora o artigo 18 não cite defensor advogado da entender que é assistido por defensor ou por advogado se ele está assistido por advogado e além disso ele com sentir em se submeter ao interrogatório policial aí tudo bem pode ser realizado no repouso noturno tá lá ele no repouso noturno né junto com seu advogado e ele tá assistido por advogado ele consente em prestar suas declarações interrogatório policial no repouso noturno aí tudo tudo bem mas veja é uma exceção beleza o que que nós temos que falar aqui ainda sujeito ativo o sujeito ativo quem que é o sujeito ativo aqui quem pode cometer o crime do artigo 18 olha que coisa interessante apenas agente ou autoridade ou autoridade policial policial perceba que eu tenho uma restrição maior quanto ao sujeito ativo não é qualquer agente público vai ter que ser necessariamente agente ou autoridade policial porque porque nós temos aqui um interrogatório que policial só quem né está à frente ali e executa o interrogatório policial é agente ou autoridade policial cito aqui o entendimento do professor é Rogério Greco e Rogério Sanches então a gente tem uma restrição maior aqui em relação ao sujeito ativo beleza matamos o crime do artigo 18 vamos prosseguir agora crime 2.8 2.8 crime crime do artigo 19 2.8 crime do artigo 19 beleza o que que nós temos aqui no crime do artigo 19 eu vou ter uma conduta no caput e eu vou ter também figuras equiparadas mas nós vamos começar como de costume analisando a conduta do caput olha só o que que nós temos aqui a conduta de impedir impedir ou retardar e impedir ou retardar injustificadamente em justificadamente eu vou abreviar o o envio o envio de pleito do preso envio de peito do preso ao coloque aí juiz competente juiz o competente para apreciar a legalidade de sua prisão ou ainda as circunstâncias 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 de sua custódia de sua custódia é basicamente isso que nós temos no caput essa conduta do caput impedir ou retardar injustificadamente então veja tem que ser um impedimento ou um retardo de forma injustificada ou seja se nós tivermos uma justificativa plausível não há crime do artigo 19 por exemplo falha nos sistemas de comunicação houve uma falha no sistema de comunicação e não foi possível enviar naquele momento envio do pleito do pedido do preso aí tudo bem não é crime aqui é impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito do preso ou seja de algum pedido do preso de algum pedido do preso para o juiz competente por apreciar a legalidade da sua prisão né geralmente juiz da condenação ou alguma circunstância de sua custódia geralmente o juiz da execução aqui existe também a figura do juiz de garantia mas no pacote anticrime mas como está suspenso aí a gente nem vai entrar nesse mérito beleza vou te dar um exemplo aqui para que você possa visualizar e lembrando que aqui a gente tem um desdobramento do direito de petição lá do artigo 5º da constituição federal né que qualquer um tem direito é de peticionar aos poderes públicos contra a ilegalidade legalidade ou contra abuso de poder beleza vou te dar um exemplo imagine que nós temos um preso e esse preso ele redige de próprio punho um habeas corpus e ele encaminha esse habeas corpus para o diretor do estabelecimento prisional o diretor do estabelecimento prisional ele deveria encaminhar esse pedido de habeas corpus para o juiz o juiz responsável por apreciar a legalidade da prisão o o que que o diretor faz retarda não envia esse pedido esse pleito do preso ao juiz competente para apreciar a legalidade de sua prisão crime do artigo 19 beleza um exemplo para você visualizar só que nós temos também figuras equiparadas figura equiparada do magistrado o magistrado que ciente 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 do impedimento o ciente do impedimento ou da demora ou da demora deixa de deixa de e aí acrescente primeiro tomar providências para saná-lo providências e para saná-lo para saná-lo então veja aqui você tem a figura do juiz o magistrado o magistrado que tendo conhecimento desse impedimento ou dessa demora ele deixa de tomar alguma providência para sanar o impedimento ou a demora aqui é uma conduta omissiva ele deixa ele se mantém inerte mas nós temos ainda a conduta aqui como crime a conduta do magistrado que é não sendo competente não sendo competente o pedido o pleito a quem o seja a quem o seja então veja nessa segunda situação imagine que o juiz ele não é competente nem para apreciar a legalidade daquela prisão e nem a circunstância daquela custódia só que o magistrado ele toma a ciência do impedimento ou demora e ele não envia o pleito do preso a quem o seja competente por apreciar legalidade ou circunstância crime do artigo 19 é o magistrado que deixa mesmo não sendo competente deixa de enviar o pedido ao juiz que o seja competente para apreciar alguma dessas questões também foi omisso também vai responder criminalmente por uma das figuras equiparadas aqui do delito do artigo 19 beleza cuidado com esse crime aqui vamos falar agora a respeito de sujeito ativo sujeito ativo quem que é o sujeito ativo aqui do crime do artigo 19 cuidado nós temos que diferenciar a situação do caput da situação do parágrafo único no caput será considerado sujeito ativo qualquer agente público qualquer agente público com a atribuição de praticar a conduta típica delegado diretor do estabelecimento prisional enfim a gente não tem uma maior restrição aqui agora em relação ao parágrafo único o próprio artigo é expresso será quem o magistrado e o magistrado então o próprio a própria figura equiparada traz o magistrado como sujeito ativo no parágrafo único portanto nós temos uma outra figura e eu vou colocar aqui para você na verdade acho que acho que cabe aqui embaixo a respeito da conduta qual que é a forma de cometimento da conduta aqui veja aqui nós temos que diferenciar duas situações também a primeira situação do caput em relação ao caput veja o crime pode ser cometido de forma comissiva por ação quando o agente público impede que o pleito do preso chegue ao juiz competente ou seja ele age ele impede que esse pleito chegue ao juiz competente então pode ser cometido de forma comissiva um crime comissivo ou ou também pode ser cometido no caput por omissão quando agente público retarda ou seja se omite quando deveria enviar o pleito do preso ao juiz competente pode ser cometido por omissão também ou omissivo no caput pode ser crime comissivo ou omissivo beleza agora no parágrafo único aí não no parágrafo único é deixa de eu só tenho omissão magistrado se mantém inerte ele é omisso então quanto ao parágrafo único necessariamente eu tenho que um crime omissivo necessariamente cuidado com esses detalhes aqui do do delito do artigo 19 são vários detalhes que você tem que se atentar são muito importantes para sua prova beleza fechamos aqui também vamos prosseguindo 2.9 2.9 crime crime do artigo 20 2.9 crime do artigo 20 beleza veja só o que que nós temos aqui no artigo 20 olha nós temos uma primeira conduta aqui no caput temos uma primeira conduta no caput que que consiste basicamente em impedir o impedir sem justa causa sem justa causa a entrevista a entrevista a entrevista pessoal pessoal e reservada e reservada coloque aí do preso preso com seu advogado do preso com seu advogado do preso com seu advogado vamos começar aqui pela conduta do caput impedir sem justa causa entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado veja cuidado aqui é impedir sem justa causa não tem uma causa justificável se eu tiver é por exemplo uma causa justificável aqui imagine só que por razões de segurança naquele determinado momento ali não foi possível teve que se impedir a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado temporariamente e por razões de segurança aí eu tenho uma causa plausível não é só vou ter crime se for sem justa causa além disso tem que ser o que é entrevista pessoal e reservada uma entrevista pessoal é o tete a da tete né o preso com seu advogado e reservada é sem que ninguém fica ouvindo ali a entrevista a conversa do advogado ali com o seu cliente com preso pessoal e reservada beleza do preso com seu advogado veja esse aqui é o direito garantido lá na lei de execução penal cujo seu descumprimento na forma que estabelecida do artigo 20 caracteriza o próprio delito aqui do nosso artigo 20 tá lá na da lei de execução penal esse direito de entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado mas nós temos que continuar porque no parágrafo único temos aqui a conduta de impedir de impedir entrevista a entrevista pessoal pessoal e reservada e reservada e reservada do preso do preso aqui no parágrafo único o legislador acrescenta do preso basicamente tô esquematizando para você do solto ou do investigado ou do investigado e aí você coloque com seu advogado com seu advogado e ainda o artigo acrescenta por prazo razoável por prazo razoável e veja temos duas situações aqui primeiro primeiro e antes antes de audiência e antes de audiência judicial judicial olha que coisa interessante impedir a entrevista pessoal e reservada de preso de solto ou do investigado aqui no parágrafo único legislador acrescenta isso com seu advogado por prazo razoável antes de audiência o que judicial cuidado é audiência judicial é perante perante juiz não é perante apenas o ministério público é perante o juiz cuidado com a letra da lei eu friso sempre esses detalhes da letra da lei porque é o que vai cair pelo menos nesse início de vigência é o que o examinador tem para cobrar de você então é impedir a entrevista pessoal reservada antes dessa audiência judicial caracteriza crime aqui uma das figuras equiparadas do artigo 20 claro o preso tem o direito dessa entrevista aqui com seu advogado antes da audiência e nós temos também aqui a garantia de sentar ao lado sentar ao lado e comunicar e comunicar né aí no seu no seu ativo artigo 20 está sentar-se ao lado e comunicar então aquele que impede a aqui nós vamos ver que sujeito ativo vai ser necessariamente magistrado entrevista pessoal e reservado do preso do solto do investigado com seu advogado por prazo razoável e ainda proibir de sentar ao lado do seu defensor e com ele se comunicar é uma figura equiparada aqui do artigo 20 mas olha o detalhe importante que você tem que levar para a prova esse artigo é um pouco extenso né vamos dizer assim mas dá para esquematizar bacana ele aqui veja olha só exceção eu vou trazer aqui duas exceções aonde impedir aqui o preso solto investigado de ter essa entrevista pessoal e reservada antes de audiência de judiciar ou de sentar ao lado de comunicar não vai caracterizar crime exceto coloque aí no curso de interrogatório e no curso de interrogatório veja no curso de interrogatório não é garantido a entrevista pessoal e reservada do preso do solto do investigado com seu advogado porque no curso do interrogatório a defesa até pode realizar perguntas aí para o preso solto investigado só que o juiz vai estar ouvindo o Ministério Público vai estar ouvindo não vai ser de forma pessoal e reservada não vai ser aquele aquela entrevista estratégica no curso de interrogatório não garante isso e não caracteriza crime além disso nós temos também a hipótese de audiência por videoconferência vídeo a audiência por videoconferência veja principalmente em relação ao sentar ao lado e comunicar obviamente que muitas ocasiões quando nós temos audiência de videoconferência ao advogado né não vai estar ali no mesmo lugar do preso do solto do investigado isso pode acontecer aliás é muito comum se ele não está ao lado não tem como ali é garantir que o preso solto investigado sente ao lado e se comunique ali de forma imediata com o seu defensor então também não caracterizará crime beleza cuidado com essas situações vamos lá sujeito ativo quem que será o sujeito ativo aqui temos que diferenciar também temos que diferenciar a conduta do caput ea conduta do parágrafo único no caput será considerado sujeito ativo qualquer agente público com a atribuição de praticar a conduta típica a conduta típica beleza né sem maiores restrições tem atribuição de praticar a conduta ele pode cometer o crime mas cuidado no parágrafo único necessariamente será o magistrado ou autoridade judiciária né sinônimo será o magistrado porque quem tem a gerência de audiência judicial né e também aqui em relação a sentar ao lado e comunicar durante a audiência é o magistrado ele que pode impedir ou não então no parágrafo único é o magistrado é autoridade judiciária que será considerado sujeito ativo cuidado com isso aqui também beleza cuidado fechamos 2.9 crime do artigo 20 agora vamos aqui do outro lado 2.10 crime crime do artigo crime do artigo 21 2.10 agora vamos analisar o crime do artigo 21 veja que que nós temos aqui no artigo 21 eu também tenho uma conduta no caput e eu vou ter figura equiparada mas no caput nós temos o seguinte nós temos a conduta de manter manter presos presos de ambos os sexos de ambos os sexos opa faltou um s aqui de ambos os sexos na mesma sela mesma sela sela ou espaço de confinamento espaço de confinamento veja vamos analisar esse tipo penal então manter presos de ambos os sexos né ou seja sexo masculino e sexo feminino a conduta é essa manter presos de ambos os sexos masculino e feminino na mesma sela ou no mesmo espaço de confinamento veja aqui nós temos uma garantia prevista também lá na lei de execução penal onde a mulher ela tem que ser acondicionada a mulher presa em um local separado né um local específico não vai ser juntamente com o homem isso não é possível de acontecer se acontecer o crime do nosso artigo 21 então muito cuidado beleza manter presos de ambos os sexos na mesma sela né a mesma sela você sabe o que é mas agora o que é o mesmo espaço de confinamento veja só vou te dar um exemplo para ficar claro imagine que nós tenhamos ali é uma mulher que está preso e um homem que está preso e aí os dois no mesmo dia ele no mesmo no mesmo período na tarde por exemplo eles têm que ser ouvidos lá em juízo é vão prestar aí o interrogatório por exemplo eles têm que ser ouvido em juízo aqui que os agentes penitenciários fazem eles fazem o seguinte olha para evitar duas viagens vamos colocar os dois presos no no baú da viatura né no na cela né vamos dizer assim da viatura os dois colocam juntos lá para a gente não ter que utilizar duas viaturas eles vão lá passam no presídio masculino e coloca o o preso ali homem no baú da viatura passa no presídio feminino e colocam a mulher é que está presa junto com o homem no baú da viatura nesse caso eles mantiveram preso de ambos os sexos no mesmo espaço de confinamento não é apenas ela pode ser espaço de confinamento exemplo o baú da viatura né a cela da viatura colocar homem e mulher junto ali os dois estando preso né só se aplica a presos caracteriza o crime do artigo 21 então muito cuidado beleza o que mais que nós temos aqui ainda veja parágrafo único no parágrafo único eu tenho a conduta de manter basicamente estou esquematizando aqui para você manter na mesma cela manter na mesma cela é menor 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 e quando eu falo em menor saiba criança ou adolescente menor primeiro na companhia nascia vou abreviar aqui de maior de maior de idade então veja manter na mesma cela o menor criança ou adolescente na companhia de um maior de idade de idade por caracteriza também uma figura equiparada aqui do artigo 21 de jeito nenhum pode além disso nós temos também e aqui eu vou aproveitar o esquema a conduta de manter o menor em ambiente o ambiente e na adequado em ambiente e na adequado veja não pode manter um menor de idade criança ou adolescente né mais específico aqui para adolescente em um ambiente inadequado observado o estatuto da criança e do adolescente é isso que tá lá no seu artigo 21 notadamente os artigos 94 e 123 eles vão trazer ali algumas regras que falam sobre o ambiente adequado para qual o adolescente possa cumprir a sua internação então tem que observar o estatuto da criança ou adolescente mas na prática isso aqui para sua prova memorize a letra da lei vai ser considerado crime figura equiparada do artigo 21 veja além disso nós temos que falar a respeito do sujeito ativo aqui sem maiores especificidades né vamos dizer assim porque sujeito ativo pode ser qualquer agente público com atribuição de praticar a conduta típica de praticar a conduta típica beleza sem maiores detalhes aqui fechamos o crime do artigo 21 muitos detalhes e eu peço que você fique muito atento ao texto da lei beleza a e aí o